Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito em jeito a gente passa Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia Se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito em jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância Não há distância Ai que saudade que eu tô Bom dia Tudo bem meus amores Vamos começar mais uma semana Tia Vandressa Vamos Tia Brenda Ai Tia Vandressa Hoje eu tô com uma preguiça Desse jeito? Aham Ai Eu acho que a gente precisa fazer algo Pra ó Expulsar essa preguiça Pra começarmos uma semana Bem alegre O que você acha? Tive uma ideia Qual Tia Vandressa? Vamos se exercitar Ai adoro Vamos com a gente meus amores Vamos crianças Vamos se exercitar também Pra começar a semana Ai então Tia Vandressa Eu vou soltar uma música E todos vocês dançando com a gente Vamos lá Tchuchoe Tchuchoe É uma dança bem legal Tchuchoe Tchuchoe É uma dança sem igual Tchuchoe Tchuchoe É uma dança bem legal Tchuchoe 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 É uma dança sem igual Tchuchoe Tchuchoe É uma dança bem legal Tchuchoe 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 É uma dança sem igual Tchuchoe Tchuchoe Cabeça torta Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Pegar pra frente Pegar pra frente Covelo pra trás Covelo pra trás Ferra dobrada Tornar dobrada Os pés falhinhos E o pelo pra dentro Cabeça torta Cabeça torta Língua pra fora Língua pra fora Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Pegar pra frente Covelo pra trás Covelo pra trás Ferra dobrada Os pés falhinhos Cabeça torta Língua pra fora Língua pra fora Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Pegar pra frente Covelo pra trás Covelo pra trás Covelo pra trás Covelo pra trás Covelo pra dentro Covelo pra dentro Cabeça torta Língua pra trás Língua pra fora Uma rodadinha Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Tchue, tchue, é uma dança bem legal Tchue, tchue, é uma dança sem igual Legal, Tia Vandressa! Agora sim, eu estou animada para começar a nossa semana. Eu também. Vamos lá? Olha, Tia Vandressa, nós estamos passando muito tempo dentro de casa, não é mesmo? Verdade. Então, nós não estamos mais correndo, brincando com os nossos coleguinhas, né? Que saudade. Mas nós temos que exercitar o nosso corpinho, Tia Vandressa. Ê, titiuê, titiuê. Agora, meus amores, é com vocês. Não esqueçam, façam exercício, ajudem o nosso corpinho, tá bom? Beijo. Até a próxima.